E aí tricolores é com imenso prazer que trago mais notícias do Bahia para vocês. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma das últimas notícias do nosso tricolor, que postamos aqui. Bahia planeja antecipar compra de lateral emprestado por time uruguaio. Se decidir comprar o passe de forma antecipada, o Bahia terá que desembolsar 1,5 milhão de dólares, 7,5 milhões de reais. Anunciado na janela de transferência de julho, o lateral-esquerdo Camilo Cândido tem contrato com o Esporte Clube Bahia até julho de 2024 emprestado pelo Nacional Uru, porém, o clube já planeja antecipar a aquisição do jogador de 28 anos, exercendo a opção de compra por um valor mais baixo, garantindo a permanência do atleta, que vem se destacando no time tricolor. A informação foi divulgada pelo canal Arbarabaia. Já deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as notícias do Esquadrão. Se decidir comprar o passe de Camilo Cândido de forma antecipada, o Bahia terá que desembolsar 1,5 milhão de dólares, 7,5 milhões de reais. Porém, caso decida exercer a opção de compra no final do empréstimo, junho do próximo ano, o valor aumenta para 1,8 milhão de dólares, 9 milhões de reais. Camilo Damián Cândido Aquino foi revelado pelo Rampla Juniors, do Uruguai, e teve uma rápida passagem pelo futebol argentino em 2018 defendendo o San Martín San Juan. No futebol uruguaio, passou também por Juventude e Liverpool Montevideo, antes de chegar ao Nacional, onde está desde 2021. Ao todo, Camilo disputou 96 jogos com a camisa do Nacional, com 7 gols marcados e 4 assistências. Nesta temporada, o atleta disputou 26 jogos, antes de ser emprestado ao Bahia. Na carreira, Camilo acumula três títulos, Superior Uruguaia em 2020-2021, e a Liga Uruguaia, em 2022. Bom torcedores do Bahia! O que achou dessa notícia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A qualquer instante voltamos com mais notícias do Tricolor para vocês.